Ele não reage. Vamos lá, ele vai pregar a palavra de Deus agora. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ver o Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, versículo 1 a 10. Aqui é o publicano. Vamos ler juntos, então, a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que esse ele esperava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhes disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Aqueles que tiveram a oportunidade de visitar a Terra Santa, devem se lembrar que naquela região mais ao norte é uma terra muito fértil, mas ao sul é uma terra mais árida, desértica. Mas onde ficava Jericó e aquela fortaleza, era como se fosse um oásis no meio daquele deserto com água e vegetação. E muitos reis e nobres e pessoas abastadas tinham ali suas residências e residências de verão naquele local. E na Bíblia aqui nós vemos esse homem, Zaqueu, que era um publicano naquela cidade. Todos nós sabemos que os publicanos, eles eram consideradas pessoas da mais baixa estirpe, chamando eles sinonimalmente de pecadores. E realmente, os lugares mais privilegiados, são ocupados primeiramente por pessoas más. Sodoma e Gomorra, antes de ser destruída e ser ocupada por todo tipo de pecado, era um lugar agradável diante de Deus. A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, por exemplo, é uma cidade linda e a sua geografia é maravilhosa, mas lá nós sabemos que é a capital mundial dos gays. Então, em todos os lugares nós vemos o jardim maravilhoso de Deus sendo depredado pela maldade humana. Mas Jesus foi até esse lugar. Jesus jamais desistiu daquela cidade. Então, os judeus, então, que eram oprimidos pelos romanos usavam traidores da sua própria nação, os publicanos, para colher esses impostos. Na frente, então, dos publicanos, as pessoas respeitavam, mas por trás havia um ódio muito grande por essa classe. Ninguém entrava na casa de um publicano. Jamais partia-se o pão com ele. Não se casavam com os publicanos. Ele era não apenas um rico, um publicano, qualquer, mas o chefe deles. Hoje no mundo, se formos comparar, que valoriza tanto o sucesso financeiro e o seu sucesso político, Zaqueu era um cara bem sucedido na vida. Mas o coração de Zaqueu, ele estava sempre ansioso, não havia paz no coração dele. Porque ele era considerado um traidor pelos seus próprios. Mas não foi assim desde o início. Zaqueu, o nome Zaqueu significa obediência. Talvez esse foi um nome que foi dado ali com carinho por seus pais, para que ele se tornasse um homem, assim como o seu próprio nome. Eu estou tentando decorar os nomes dos irmãos aqui em português, mas está muito difícil para mim. Mas eu tenho certeza que cada nome tem um significado, um sentido. Eu creio que cada pai deu o melhor, o mais bonito nome para cada um aqui. Meu nome é Dong-Hee-Li. É um pastor que vinha com muita frequência na nossa casa, que me deu esse nome. Dong-Hee. Dong-Hee significa leste, o sol que se levanta do leste, então brilha como o sol do leste. então sempre que eu vou para o ocidente eu fico meio triste eu não consigo e Zaqueu que significa obediência, pureza ele não fazia jus a esse nome não vivia dessa maneira aqueles ricos tinham mansões muito grandes os ricos se tornam políticos influentes como serei bem sucedido nessa vida sendo puro sendo obediente não, eu vou ser ambicioso e ganhar muito dinheiro e nessa época a maneira mais rápida e mais fácil de se tornar um grande rico era se tornando um publicano algo completamente oposto ao seu nome que significa pureza e obediência e tornou-se uma pessoa ambiciosa e avarenta existem muitas pessoas que não combinam com o seu nome durante 45 anos eu pastorei e agora estou jubilado durante 19 anos eu pastorei ali no campo no interior e nós tínhamos conferências e encontros ali na nossa igreja e o primeiro dia um palestrante veio na nossa igreja e falou assim existem três tipos de diáconos aquele que está pronto sempre obediente e ele gritou ele aclamou lá todos sejam assim obedientes e o segundo tipo de diácono é aquele que é a flor aquele que é uma planta uma flor é muito bonita é muito cheirosa toda vez que uma pessoa é batizada ela já se torna na igreja coreana um possível candidato a se tornar um diácono para servir na igreja e na igreja brasileira é um pouco diferente então depois de um tempo na igreja então ele se torna um diácono e passa a servir na igreja então depois de eleito diácono muitas vezes esses diáconos eles não são dizimistas não são homens de oração não se dedicam na espiritualidade e aí o que eu faço? então ele dizia assim esses caras estão me decepcionando e daqui nas próximas vezes eu não vou nomear essas pessoas e lá na Coreia então você dá um cargo para uma pessoa uma vez uma vez diácono sempre diácono e você passa a chamar essa pessoa de diácono e se você tira o cargo dessa pessoa ela não venha mais na igreja então com medo de ele não vir mais para a igreja você mantém isso esse era o meu medo então existem esses diáconos que são essa planta que são essa flor que estão lá para embelezar mas não servem para nada acho que não tem tantos diáconos assim no Brasil mas na Coreia está cheio de diácono assim terceiro tipo é o diácono espinho ele fica sentado todo torto assim na cadeira assim né depois quando fazem aquelas assembleias e não está de acordo com o que o que eles pensam aí eles começam a fazer as panelas por fora as políticas por fora e outras pessoas né e esse palestrante dizia para esse tipo de gente assim né vocês são espinho e depois que ele foi embora eu fiquei pensando naquilo realmente isso é bíblico né porque até os discípulos de Jesus eram de três tipos de pessoas todos os discípulos os apóstolos de Jesus depois que Jesus morreu ressuscitou eles receberam o Espírito Santo se tornaram líderes na igreja e no final das suas vidas eles foram para países distantes e morreram como mártires sendo missionários mas antes de todos esses acontecimentos eram três tipos de pessoas Pedro, João e Tiago Pedro, João e Tiago e a irmã 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 Pedro, João e a irmã e a irmã e a irmã Pedro, João e o Tiago e o Tiago eram aqueles três íntimos de Jesus que quando a filha de Jairo morreu Jesus levou eles e eles acompanharam Jesus até aquele quarto na hora da ressurreição dessa menina e os outros era um momento era um momento de muita luz de glória onde Elias e Moisés apareceram da mesma maneira da mesma maneira Jesus já tinha ido embora lá atrás de Jesus 11 jeijos depois de eles atravessarem o Jordão para ir orar ele fala para os outros sentem aqui e chamam os três mais íntimos Pedro, João e Tiago e fala orai, vigiai para que não caiam em tentação só para os três e depois Jesus se afasta um pouco deles para orar e suar sangue eu não sei exatamente porque Jesus deu esse tratamento especial para aqueles três mas o fato é que nas horas mais cruciais e importantes do ministério de Jesus Jesus tinha consigo esses companheiros então existiam também aqueles discípulos os discípulos flores talvez eles são aqueles fujões e aqueles que são como Tomé que quando Jesus ressuscitou ele disse não eu não creio nisso só se olhar com os meus próprios olhos Jesus Jesus me que Jesus né fílip fílip assim ele disse 200 denários de tóquio é mas não tem dinheiro não tem horse não tem não tem Pílip E depois nós vemos ali os nomes, os filhos de Alfeu e outros que são citados, Bartolomeu, e nada fizeram. Talvez eles eram antes ali de receber o Espírito Santo, aqueles diáconos, flores, né, que apenas serviam para enfeite. E o espinho, né, o tipo de espinho, que era Judas. E Jesus chorou realmente por aquele Judas lá, dizendo, por que você... Agora vamos para o livro de Atos. Então, com muita alegria, foram escolhidos ali os sete diáconos. E eles eram homens de fé, cheios do Espírito Santo, homens de estima. E lá também nós vemos três tipos de diáconos. Quem eram os mais consagrados ali, dos diáconos? Estevam. Filipe. Filipe. E ele era, Filipe, ele ia pela Samaria ali, pregando o Evangelho para aquele Samaritano. Estevam, no momento do seu martírio, ele é... A sua face até se parecia com a de um anjo. Du 번째, 꽃집사가 있습니다. Quem eram os diáconos, flores? Aqui, todos aqui são pastores, né, a maioria. Então, nós sabemos esse tipo de diáconos. Tula, 왔습니다. Que 다음에, Núgu시죠? Quem são os outros, então? Não, o professor também não sabe. Vocês sabem o nome dos diáconos restantes? Ah, o nome é o 7º? 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 Eu também não sei. Só para pregar, eu decorei de propósito aqui. Não é o 7º? Porque não dá para decorar, porque eles são irrelevantes. Não aparece o que eles realizaram. Aparece apenas o nome deles. Será que isso é possível? Terceiro tipo de gente. Aquele espinho, né? O 7º? O Nicolau, o lá? O último. É o pai dos Nicolaitas que aparecem lá no Apocalipse. Aquele herege. Mais um, então. Então, lá nas 7 igrejas do Apocalipse, nós temos 7 igrejas e ali também nós podemos aplicar isso. Três tipos de igrejas. As igrejas que são só elogiadas pelo Senhor. A igreja que é elogiada e é condenada. E o terceiro tipo de igreja é que só recebe punição, só recebe juízo de Deus. Quais são as igrejas que eram elogiadas? Mirna. Filadélfia. E aqui tinham elogio e condenação. Éfeso. Bérgamo. Sardes. Sargeis. E aí. それ de ab Absodis. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. e dentro das nossas igrejas nós podemos facilmente encontrar esses três tipos de crente de diácono, de presbítero desculpem, mas também tem três tipos de pastor nós precisamos arrancar o espinho fora não podemos ter espinhos no nosso meio não podemos ter pastores que são espinhos para a igreja brasileira vamos arrancar esses espinhos talvez, eu não sei se ele está sentado à sua direita então olhe para a sua direita eu acho que não, né? acho que não não, acho que foi engano será que ele está à sua esquerda? olha para a sua esquerda agora 오른쪽도 아니고 왼쪽도 아니면 가운데 사람입니다 se não é nem à direita nem à esquerda onde é que ele está, então? a perspectiva da visão de Deus é de cima para baixo e aqui precisa começar um movimento de arrependimento perguntando Senhor, será que eu não sou a espinha? existem muitos casos onde a pessoa estava sendo uma bênção naquela igreja e depois com o passar dos anos ele passa a ser o espinho e traz sofrimento para a vida da igreja e das pessoas não existem casos onde existem aquelas pessoas que são uma bênção em certas áreas mas em outras áreas eles são sofrimento e causam sofrimento para outras pessoas? e por isso que nós vemos o maior número de igrejas que recebem ao mesmo tempo condenação e elogio da parte do Senhor então nós vemos uma igreja que é condenada duas que é apenas elogiada mas quatro que recebem elogio e condenação durante uma pregação de um pastor lá na Coreia a esposa que estava ali, sentada ela subiu para o púlpito de repente no meio do seu irmão as pessoas ficaram espantadas com aquilo até o pastor ficou espantado o que você está fazendo? e ela trouxe o que? o cobertor e o seu travesseiro por que você está fazendo isso? e ela falou assim porque ela falou que aqui no púlpito você parece um anjo mas lá em casa você tem um demônio então vamos morar aqui mesmo todos temos essa personalidade dupla em nossas vidas o que nós devemos fazer irmãos? acho que ninguém aqui quer ser o espinho o tipo de pastor, líder que é um espinho talvez você não queira nem ser essa pessoa que recebe o elogio de Deus e a condenação todos aqui querem ser o crente nota 10 que apenas recebe o elogio do Senhor não é verdade? é isso que querem? digam amém então mais alto irmãos 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 com as duas mãos para cima amém aleluia 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 오늘부터 시작하십시다 então começa hoje, tá irmãos? que todos nós possamos ser pessoas que são recebidas pelo Senhor Deus no meio das glórias sejam chamados servos fiéis então nós precisamos orar mais irmãos nós precisamos nos esforçar mais não adianta só falar amém nós precisamos nos afastar do pecado nós precisamos acabar com o pecado não adianta só falar amém da boca pra fora lá no jornal cristão coreano colocaram um noticiário e havia no título dessa igreja a maior igreja coreana vai fechar suas portas ah, 그러니까 큰 제목만 보고 얼른, 늦게, gira 한국에서 조용균, 목사님, 교회 é o 제일 큰 교회거든요 그러니까 그 교회 아마 불량 나서 문다던나보 라고 밑에 기사를 읽어봤대요 e aí as pessoas se interessaram com o título então todos devem ter pensado é a igreja do Pohyonsho que vai fechar porque aquela deve ser a maior igreja na Coreia então vamos aí as pessoas leram o artigo e aí ele lendo aquela matéria a pessoa falava assim que aquela igreja era uma igreja que ficava lá no forão uma igreja pequenininha uma plantação de igreja uma congregação que havia fechado a porta e dizia lá que essa igreja era a maior igreja da Coreia mas que não havia esforço ali e por isso fechou as portas não dá pra falar só com planos lá na frente por isso Jesus falou vigiar e orar a todo tempo sempre estando acordados no Senhor para sermos mais fiéis e crermos mais no Senhor a nossa salvação é pela graça mas a nossa santificação e a nossa intimidade com Deus é com muito suor e muito trabalho todos nós aqui cada irmão que está reunido aqui nós vamos nos encontrar um dia lá no céu o desejo realmente do fundo do meu coração que cada pastor aqui receba uma coroa grande do Senhor Jesus dizendo servo fiel amém e aí Jesus foi ali naquela cidade Jericó Isaqueu não podia vê-lo dois motivos aqui a grande multidão que estava ali então havia uma dificuldade externa a segunda era sua estatura baixa se ele fosse alto ele poderia ver o que estava acontecendo mas ele era de baixa estatura e era uma dificuldade pessoal e eu também tinha isso no meu ministério que eu fosse fiel e que a minha igreja crescesse mas as condições externas eram precárias não tinha como as pessoas que eu evangelizava no meu bairro elas não tinha fruto aquele evangelismo e aí eu tento orar então a minha mulher fica me atrasanando vem me atrapalhar então eu fico bravo também e tem vezes que a cruz do pastor é a própria esposa e a esposa diz que o marido é a própria cruz e tem muita gente que diz assim não existem muitas dificuldades internas externas que me atrapalham não consigo então será que se as circunstâncias ali forem favoráveis então você é o melhor crente todos aqui foram abençoados aqui no fórum as pessoas vão perguntar onde vocês foram eu fui lá no congresso ali então você foi abençoado foi um bom congresso muito sim sim muito o que Deus falou para o irmão eu não sei não mas foi bom as vezes meu irmão fica num lugar só e aquilo não se espalha a igreja coreana só tem nome e a ideia é que a pessoa vai no culto é abençoado e sai no estacionamento e acabou e aí a benção acabou ali no estacionamento e esse é o problema muitas vezes dos nossos crentes que dentro da igreja eles são muito crentes mas fora não na Coreia nós temos essa prática de irmos para a igreja muito cedo às 5 da manhã para orarmos então por vezes nós temos semanas especiais que toda a igreja é convocada para orar de madrugada e ele insiste todos devem vir e aí todo mundo fala sim ali no culto e aí as pessoas assistem TV até tarde como de costume e aí de repente aparece aquele filme que eu sempre quis assistir na TV e aí acabou uma hora da madrugada aí eu dormi e aí ele acordou que horas? 6, 7 horas o culto da madrugada já terminou e aqui as pessoas falam a vontade é forte mas a carne é fraca tem gente que fica 30 anos nós irmãos somos muito fracos a nossa carne é fraca porque eu prometo eu prometo que vou fazer isso e não consigo cumprir essa promessa e essa situação nossa então Isaqueu será que ele desistiu diante dessas circunstâncias de buscar a Jesus? não ele começou então a superar os seus problemas internos e externos então ele saiu e foi lá tentar resolver isso e ele foi para lá para procurar uma solução então foi em direção depressa em direção a Jesus então ele foi para aquele local e estava já cheio de gente e ele era muito baixo e o que ele viu ali uma árvore de cicômulo ele subiu então ele se tornou o homem mais alto ali com a ajuda da árvore e logo ali ele já superou esses dois problemas e ele teve esse encontro com Jesus o que significa então ele correu ali nessa direção todos nós tendemos a dar essas nossas desculpas é culpa da minha esposa é culpa da minha circunstância é culpa da minha criação só há preocupações como é que eu vou pagar essa dívida como é que eu vou fazer isso aquilo mas a ideia aqui no texto que diz assim correndo adiante e ele foi em direção a Jesus nós precisamos correr em direção a Jesus então vamos começar então uma comparação entre Jesus e nós nós começamos com o nosso nascimento como os bebês nascem ou no hospital ou por parteiras então todas as pessoas sejam ricas ou pobres tem o filho da mesma maneira olha o nascimento de Jesus ele foi ali concebido pelo Espírito Santo e a Maria estava grávida e depois de uma ordem de recenseamento pelo rei ali romano então da região onde eles estavam Jesus foi até Belém e isso era 3 dias de viagem então aquela multidão foi de uma vez só e todos os hotéis os lugares estavam ocupados todos os locais estavam cheios e José era muito pobre a bolsa dela se rompeu ela vai ter um bebê agora e agora e as pessoas perguntaram para ele você não quer ir para a manjedoura que é o único lugar que temos então eles foram ali junto com os animais no curral e naquele local no meio das contrações e eles não haviam tido relação nenhuma vez até então então os dois eram desconhecidos para eles e quando o bebê saiu ali acho que José o recebeu mas como que ele ia fazer aquilo e ele colocou Jesus na manjedoura na manjedoura os animais comiam e lá era onde os animais realmente comiam seu alimento um lugar sujo e o lugar o berço o primeiro berço de Jesus era esse lugar de mundo sujo onde os animais moriam tem alguém que nasceu no lugar assim onde os animais passam e a sua casa ficava lá em Nazaré e depois que eles estavam ali eles foram ameaçados de morte por Herodes eles fogem então se nós compararmos o nascimento de Jesus e o nosso de qualquer pessoa hoje é muito melhor mas olhem para esse Jesus segunda coisa é como nós vivemos nosso dia a dia nosso cotidiano sempre que Jesus ia para Galiléia Jesus ficava onde? na sogra de Pedro quando ele ia para Jerusalém não tinha dinheiro porque Jesus havia tomado as carteiras dos seus discípulos eles não tinham dinheiro para alugar um quarto então ele ia ficava ali durante o dia no templo ensinando as pessoas e à noite ele ficava debaixo de uma figueira dormindo ali Ele dormiu nas montanhas Ele era como uma pessoa de rua Será que nós devemos fazer um experimento então? Ninguém vai para casa aqui ninguém vai para o hotel ninguém vai para os seus quartos vamos dormir numa montanha aí? Será que vamos fazer um experimento assim? O que é dormir ao relento? Jesus em sua vida mesmo ele sendo esse rei da glória ele viveu como um pobre quando eu fui lá para as filipinas e contei essa história para os crentes e as pessoas começaram a chorar lá porque lá nas filipinas tem muitos muitos mendigos e pessoas sem teto eles vão para a igreja cultuar e vão para debaixo da ponte dormir e aí quando as pessoas ouviram que o rei do universo que criou os céus e a terra ele viveu dessa maneira as pessoas começaram a chorar Jesus não falou as raposas tem os seus couvis mas o filho do homem não tem onde deitar a sua cabeça não era uma coisa cultural essa era a sua realidade um homem pobre eu vou dormir ali confortável num quarto de hotel e Jesus ele é que nos deu esse exemplo para realmente termos isso na nossa vida que tipo de reclamação nós podemos ter diante de um Jesus que viveu esse tipo de vida até para como ver o coração de um mendigo de rua ele se fez um mendigo um pobre que reclamação que nós podemos ter terceiro lugar foi a morte de Jesus como é que nós vamos morrer nós não sabemos nem mas provavelmente nós vamos morrer no nosso leito num hospital em casa confortavelmente em alguns casos um acidente de trânsito alguma coisa trágica mas olhem para a morte do nosso Senhor e ele morreu que tipo de morte ele morreu uma morte completamente sofrida sendo crucificado como se fosse um animal de espeto 빨리 빨리 죽는 바로 인자를 베풀 isso que ele morreu então Jesus ele foi açoitado antes de ser crucificado e passou por todo tipo de sofrimento até chegar nesse momento da sua morte sem pecado nenhum por minha causa ele morreu essa morte e nós devemos olhar então para esse Jesus que foi crucificado por nós que tipo de reclamação nós teremos diante de Deus por causa do nosso ministério da nossa vida cristã eu fui um pastor lá no interior da Coreia e normalmente no campo as pessoas são mais carentes a situação é mais difícil eu ouvi a caravana do pastor Marcos que veio ali de mais de 3 mil quilômetros de distância realmente louvo a Deus por esses irmãos que se esforçam tanto pelo Senhor mas se comparado com o que Jesus passou isso é férias todo lugar que Jesus ia ele foi mal entendido pelas pessoas as pessoas odiavam Jesus os fariseus as pessoas bateram no rosto de Jesus cuspiram na sua face Jesus ele sofreu nessa vida para que nós também sofrêssemos também nessa vida seguindo o seu exemplo então nós precisamos olhar para esse Jesus compare-se com Jesus lembre-se do sofrimento que Jesus passou nessa vida se nós fizermos essa comparação todas as nossas reclamações os nossos sofrimentos vão ser solucionados em Jesus o que é isso já que eu ter subido ali na árvore ele era quem ele era o maioral dos publicanos ele era um homem muito rico ele era um homem ali do seu bairro da sua cidade um maioral crianças subiam em árvore não era do feitio de uma pessoa de postura subir em cima de uma árvore era algo vergonhoso mas aquele foi o momento onde ele se humilhou e subiu naquela árvore do que me adianta esse cargo? de que adianta essas riquezas? ele se nega ali ele se humilha ali e para olhar para esse Jesus ele sobe nessa árvore aqui existem pessoas que estão aqui predestinadas para serem abençoadas e aqueles que vão sair sem nenhuma mudança o que significa isso? diz assim a palavra Deus se afasta do soberbo e dá graça ao humilde essa é a palavra do Senhor Deus olha para o nosso coração humilde e nos dá graça meus irmãos Deus se afasta do soberbo do orgulhoso ele irá julgar o orgulhoso essa é a característica do servo a sua humildade e essa tem que ser a marca de todo o líder a humildade na Coreia temos esse adagio você foi para uma viagem e tem aquelas pessoas que são as mais desobedientes as mais perdidas são os pastores e pelo fato dos pastores serem os líderes ali na igreja nós somos tão mal acostumados de nós nos submetermos de sermos humildes Jesus apresenta ali a sua credencial phd não tem lá doutor não tem lá presidente não tem nada de liderança está escrito o que? eu sou manso e humilde de espírito essa era a sua credencial o seu cartão de visita eu sou humilde e manso diante de Deus ele era manso e humilde diante dessas pessoas da graça é muito comum ver crentes chorando em lágrimas nos cultos e você vê presbíteros e pastores frios nossos rostos têm que ser encharcados de lágrimas meus irmãos se não há compaixão como nós iremos salvar nós precisamos chorar o choro compassivo de Jesus quando ele olhou para as suas orelhas o choro o choro o choro e o segredo do ministério aquele que se humilha aquele que é o mais baixo o servo mais baixo esse será exaltado pelo Senhor Zaqueu e Jesus estava naquela árvore e Jesus passa naquele momento e Jesus olha para Zaqueu e diz assim para ele e chama Zaqueu e ele se espanta com aquilo aquilo era uma surpresa nunca tinham sido apresentados mas ele é chamado pelo seu próprio nome lembrem-se disso o seu nome está nas mãos de Deus a sua vida está no livro da vida a palavra de Deus diz que a sua mãe pode abandoná-lo mas eu não te abandonarei se Deus está conosco que preocupação nós podemos ter no ministério irmão ele não está morto nós precisamos juntar forças trabalhar com Deus imagina você no lugar de Zaqueu ele nem te conhecia ele te chama pelo seu nome pessoal Deus está chamando seu nome nesta noite eu estou disposto diz Deus a abençoá-lo a ser um servo fiel e a elogiá-lo no grande dia Jesus fala hoje eu entrarei em sua casa e cearei contigo imagina o presidente da república vai para sua casa uma pessoa muito mais importante Jesus estava entrando na casa de Zaqueu ele quer dormir passar uma noite ali creia nisso que Deus quer presenteá-lo com a sua presença com algo muito maior do que você pode imaginar e Jesus vai lá para a casa de Zaqueu e ali eles chegam ali na frente da casa Zaqueu faz uma decisão toma uma decisão daria metade dos seus bens aos pobres isso é uma coisa impressionante porque ele era uma pessoa muito muito ambiciosa o dinheiro era a sua vida depois do encontro com Jesus esse ídolo é quebrado e dinheiro não passa a ser coisa mais importante metade é dado aos pobres e da mesma maneira a fé tem que ter uma prática não é só da boca para fora é emoção é ousadia esse tem que ser a emoção do pecador que foi salvo por Jesus o miserável como eu salvo por Jesus e ele tem que se afastar e odiar o pecado se eu tenho defraudado alguém quatro vezes mais o restituo ele entendeu que Deus odeia o pecado que todos possam se arrepender dos seus pecados mais íntimos se existe alguém que continua no pecado ainda está sendo escravizado pelo pecado na sua vida aquele que diz lá o alimento que é roubado é mais gostoso o pecado tem um charme imagine que você peca e caia isso é uma coisa que vai te acompanhar o resto da sua vida um pecado você precisa se arrepender imagina uma criança que volta da escola faminta eu quero comida mãe e a mãe diz espera um pouco imagina então que esse menino está morrendo de fome ele pega lá o prato do cachorro e fala põe comida aqui põe comida aqui será que a mãe vai servi-lo Deus quer da mesma maneira para colocar a bênção dele em pratos em vasos limpos irmão então nós vemos essa mudança na prioridade da vida de Zaqueu não as riquezas mas Deus aquela pessoa que vivia no pecado abandona o pecado e Jesus então vê o resultado e ele se alegra e diz hoje houve salvação nesta casa e ele declara e diz assim este também é filho de Abão há uma restauração completa nessa vida veio salvação naquela casa que nós sejamos pessoas com esse compromisso sério diante de Deus de mudarmos as vidas das pessoas que a mudança de Zaqueu seja a nossa mudança hoje e por muitas vezes Deus nos ilumina para que nos nos revele todas as nossas imundícias os nossos pecados e muitas vezes aquela coisa que parecia tão insignificante se torna algo tão claro e tão hediondo para Deus por maior que seja o pecado mais sujo seja esse pecado Deus tem o poder de perdoar esse pecado que você deixe o pecado hoje na sua vida creia nesse Jesus Cristo que Jesus seja o Senhor da sua vida eu creio que se os pastores do Brasil mudarem o Brasil vai mudar o mundo vai mudar através desse país creio que Jesus está pronto está neste lugar pronto para mudar suas vidas Jesus estava ali olhando para Zaqueu e diz lá na Bíblia coreana na versão mais antiga que olhou ali atentamente para Zaqueu e ele estava ali confessando ali um dos seus pecados existe o contrário disso existe a ideia de você olhar com menos preso Jesus jamais olha com menos preso assim como nós passamos para o aeroporto fazemos todos aqueles cheques ele separa tudo aquilo que não é possível levar facas estiletes e lá no céu quando a gente for entrar para lá todo o nosso pecado vai ser sanado e no final seremos ali levados para a glória e ele nos dará então a possibilidade de nós realmente confessarmos e entrarmos neste céu não podemos irmão reclamar não podemos lutar contra essa vontade soberana de Deus e realmente nós também possamos ter essa vida mudada nosso ministério seja transformado assim como os aqueles foram transformados e houve salvação nessa casa vamos orar nesse momento Senhor que nós sejamos Senhor transformados nosso ministério seja transformado Senhor que o nosso ministério seja elogiado Senhor que nós sejamos servos fiéis amém amém Seja com alegria Senhor Haja liberdade Que seja a nossa oração Senhor Que sejamos puros Senhor Deus nós oramos Nós confessamos Os nossos pecados Perdoa-nos ó Pai Lava-nos Nós podemos ó Pai dar um ponto final Nos liberta Senhor completamente De toda a idolatria e de todo o pecado Transforma-nos ó Pai Em nome de Jesus amém Amém Amém